Juntei na pista daquele jeito, ela passou e jogou o cabelo Trajada no top, que modelo E a danada quer sentar, pô pai Tô no momento da minha vida que eu sempre expiri Agora é só festejar Chama os amigos e as top, que hoje não vai marolar Na praia do Guarujá 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 Eu vivo zencado de piranha, todas elas são muito maladas Elas são a vida que eu tenho, eles querem ter a vida que eu levo Si e vi, nada minha bala Puxa o fundamento, tu vai ver zero mancado Vários vem de troia, mas nunca arruma nada Fala com a minha broca, discute com a minha bala Quinta grama de nave eu te levo onde se quiser Ligando pra nada Carvão tá queimando, fazendo mais gol do que o belé É que ultimamente eu tenho sido free calculista Mente doutrinada na pista Muita complicada, tô na atividade Coletividade sempre tem fazendo atirar Se meter a mão aonde não pode O fim vai ser triste, tu sabe né Não vem a mandado aonde Os cria abraça os puro de boa fé Bigete no peito de quinta grama de nave Eu te levo onde se quiser Ligando pra nada Carvão tá queimando, fazendo mais gol do que o belé Ela passa jogando cabelo E no seu sorriso eu vejo a maldade Tão linda quanto o Rio de Janeiro Quanto o meu sertão que eu tô com saudade Tanta saudade desse teu jeito bandido Desse teu jeito perdido eu quero te encontrar Tô na estrada eu sei que existe perigo Mas muito mais perigoso agora é se apaixonar Relógio bonito pra combinar com você E eu tô sem tempo pro que eles vão falar Vivendo o momento fazendo acontecer Pagando pra ver onde esse amor vai dar Amo o meu coração é tudo seu Guarda ele aí que eu passo pra buscar O teu beija bom cê sabe enlouqueceu Muito pra viver e pra comemorar Eu sou grato por tudo que Deus me deu Eu sou grato É que ultimamente eu tenho sido Fui calculista, mente doutrinada na pista Vida complicada, tô na atividade Coletividade sempre tem fazendo atirar Se me der a mão aonde não pode O fim vai ser triste tu sabe né Não venha mandado aonde os cria Abraça os puro de boa fé Beijete no peito de que Entra grama de nave eu te levo onde se quiser Ligando pra nada com a vão tá queimando Tô fazendo mais gol do que o belé Tô fazendo mais Tô fazendo mais Tô fazendo mais Tô fazendo mais